Essa criatura não foi identificada pelo governo e há boatos de que deixou membros da Liga da Justiça feridos ou quase mortos. Uma c... Eu sei de que buraco você saiu, mas eu vou mandar você de volta. Eu sei de que buraco você saiu. Eu sei de que buraco você saiu. Eu sei de que buraco você saiu. Eu sei de que buraco você saiu.